O buscador não consegue identificar se a palavra que você escreveu é boa ou não. Ele só cumpre a função de buscar coisas iguais àquela que você escreveu. A sua mente automática trabalha exatamente assim. E justamente por isso é muito importante aprender como treinar a mente para parar de reclamar e neutralizar os sentimentos de frustração. E começar então a ver o lado bom das coisas. E começar assim a poder usufruir da vida que você tem. Se fizer isso, estará sendo transportado para o lado que sobe na escada rolante. Talvez você esteja me perguntando, César, como é possível? Estou muito doente. Ou talvez me diga, estou cheio de problemas. Talvez alegue, estou atolado em dívidas. Eu fico perplexo de perceber como as pessoas passam horas falando dos motivos que tem para reclamar de alguma coisa. E parecem não perceber que é justamente por isso que a vida delas fica cada vez mais difícil. Se você está vivendo desta maneira, é porque ainda não aprendeu a treinar a sua mente e a controlar suas emoções e seus pensamentos. E é por isso que a neurocibernética tem uma ótima notícia para você. A vida não é os problemas que você tem. Você pode ser feliz em qualquer lugar, com qualquer idade, independente de quanto tem no bolso ou no banco. A felicidade não depende de nada que está do lado de fora. Felicidade é um estado mental. E se é um estado mental, é algo que pode ser regrado e controlado por você. O que precisa ficar bem claro é que você, com seu conteúdo mental, é quem decide qual dos lados da escada rolante ficará. Se não fosse dessa maneira, então o papai do céu não teria lhe dado o livre-abítrio. E o vírus seria como estar dentro de um carro desgovernado. A vida seria uma loteria de injustiças, porque a alguns daria riquezas e a outros miséria. Se você não pudesse interferir no curso de sua vida, o acaso é que escolheria quem seria culto e quem seria ignorante, quem teria saúde e quem teria doenças. Mas é somente você, com seu conteúdo mental, que atrai esses resultados para a sua vida. No DVD As Sete Leis do Sucesso, nós mostramos claramente como a sua mente pode criar doenças e como a sua mente também pode ser usada para criar saúde. Pense e responda. Você conhece alguém que reclama muito da vida? Então me diga como é a vida dessa pessoa. É fácil ou é difícil? Viu como eu tenho razão? E não é só a neurocibernética que me dá embasamento para dizer o que estou lhe falando. Se você já leu o livro de Deuteronômio na Bíblia, irá descobrir que Deus certa feita colocou seu povo diante de duas montanhas e lhe propôs uma parábola. A montanha do lado direito representa a bênção, a outra representa a maldição. Uma representa a vida, a outra a morte. Por analogia, poderíamos seguir dizendo que uma representa a paz, a outra a aflição. Uma representa a riqueza, a outra a pobreza. Uma representa o amor, a outra o ódio. E sabe qual foi a proposta divina para o povo? Deus pergunta, escolha a montanha que você quer viver. Uma das coisas que eu mais gosto na Bíblia é perceber o carinho que o Criador tem pelo ser humano. E lendo essa passagem das Escrituras, eu imaginei Deus lá no céu olhando aquele povo numeroso diante das duas montanhas e tenho a impressão que Deus pensou mais ou menos assim. Vai que no meio deles tem alguma anta que escolhe errada. É melhor eu dar uma dica. E aí a Bíblia completa. Escolhe a vida para que você viva. Viu? Você tem o poder de escolher como será a sua vida. Da mesma forma que a pobreza, o medo, o ciúme, a inveja e os outros males perturbam todos os dias as pessoas que reclamam, você pode mudar o rumo de sua vida escolhendo o lado certo, a atitude mental correta. Portanto, acredite que o hoje pode ser melhor do que ontem e que o amanhã será melhor do que o hoje. Como vimos, a sua vida é um reflexo direto do seu conteúdo mental. Pensamentos bons sobre a vida e sobre seus semelhantes se transformarão em situações agradáveis. Pensamentos e sentimentos negativos trarão resultados negativos. Transforme a sua vida. Mude a sua mente. Use as técnicas da neurocibernética. Mude as atitudes e o mundo será melhor para você. Transforme os momentos difíceis em momentos de aprendizado e ensinamento. Se você começar a pôr em prática o que aprendeu hoje no TV Joy, a vida começará a mudar. E o conteúdo dos seus pensamentos começará a mudar. E você também agirá de maneira diferente e estará atraindo o sucesso. O fracasso até pode bater na sua porta, mas jamais conseguirá entrar. A neurocibernética mostra que o sucesso que não for resultante da lei da afinidade com certeza não será duradouro. Portanto, se você deseja amizade, se você quer o carinho das pessoas, se você deseja o reconhecimento por algo que fez, ou se aspira ao amor de alguém, comece a inundar os seus pensamentos com coisas boas. Comece a agradecer por estar vivo. E permita que a lei da afinidade trabalhe ao seu favor. Pare agora mesmo de reclamar. E insista em ser agradecido. Mesmo que você esteja com problemas. Ou você preferir estar morto sem nenhum problema. Procure agir com todas as forças que tem, cultivando a amizade. Aprenda a fazer elogios sinceros para as pessoas em seu relacionamento. Cultive o amor pela vida. E pouco a pouco você vai ver que vai começar a obter os resultados que almeja. Portanto, não pense mal dos outros se o seu desejo é viver bem. Não cultive sentimentos de medo se o seu desejo é ser corajoso. Não pense em desespero se o que você deseja é a tranquilidade e a paz de espírito. Não fale em derrotas se você quer sucesso. Se nesse momento você não estiver plenamente satisfeito com o que a vida lhe oferece, procure mudar a sua atitude mental e a sua maneira de falar e de agir. Se perceber que os seus pensamentos são mesquinhos ou que contêm mentiras, trapaças, desonestidade e inveja, mude-os agora mesmo para um nível mais alto. E aí você perceberá que a lei da afinidade se encarregará de lhe proporcionar o sucesso que você tanto almeja. Se quiser aprender mais sobre esse assunto e saber como treinar a sua mente, adquira e leia o livro Manual de Sobrevivência no Mundo Competitivo. Nele, você vai aprender a se conhecer melhor, saberá como regrar a sua mente e aprenderá uma técnica infalível para resolver problemas sem estresse e sem preocupações. Adquira através do nosso site ou ligue em horário comercial para o nosso centro de treinamento em neurocibernética. Se quiser receber uma apresentação gratuita em PowerPoint sobre este tema e assim poder enviar para a sua lista de amigos, solicite através da seção Contato de nosso site. Se você perdeu algum programa TV Joy e deseja assisti-lo, você também pode assisti-lo através do nosso site. Se você deseja adquirir uma cópia deste programa, ligue para 19-3242-7326. Fique agora com a nossa agenda e depois do intervalo traremos mais dicas de sucesso para você. Manual de Sobrevivência no Mundo Competitivo Algumas pessoas não conseguem ter sucesso em áreas específicas da vida. São problemas financeiros, emocionais, afetivos ou com a situação profissional ou familiar. Isso acontece porque normalmente as pessoas não sabem como sincronizar seus objetivos com as respostas mentais que conduzem a eles. Adquirindo o Manual de Sobrevivência no Mundo Competitivo, Você descobrirá como usar a neurocibernética para organizar a sua mente. Conhecerá de maneira íntima como funciona o comportamento humano e aprenderá como se livrar do estresse e da ansiedade que bloqueiam o sucesso. Obtenha mais êxito em sua vida descobrindo o que se deve fazer para vencer no mundo competitivo em que vivemos. Ligue para 19-3242-7326 ou através do site www.rhjoy.com.br A Cadeirod, marca especializada em mobiliário corporativo, transformou a loja de Campinas em um completo showroom com ideias de móveis e decorações para os mais diversos ambientes empresariais. São 10 ambientes que trazem inovações em móveis para escritórios com o que há de mais moderno e arrojado em mobiliários para os ambientes empresariais, call centers, salas de espera, recepção e de diretoria. Cadeirod, móveis para escritório. Avenida Cheta 510 Campinas. Telefone 0 operadora 19-3232-3966. Apresentamos-lhes um hotel de padrão internacional, com conceito moderno, econômico e de qualidade superior. Eurosuite Hotel O Eurosuite Hotel dispõe de 54 apartamentos suíte, mais duas belas suítes presidenciais, dispondo também de um andar diferenciado para não fumantes ou alérgicos e apartamentos para pessoas com necessidades especiais. Confira, temos preços especiais para finais de semana e pacote para noite e inúpcias. Rua Regente Feijó, 595 Campinas, São Paulo. Informações e reservas. 3232-3036 ou 3236-6758. É interessante perceber como muitas pessoas reclamam das dificuldades, reclamam da vida, atribuem sempre a problemas exteriores, aquilo que está empatando, impedindo a vida. Inclusive, está de acordo com o que a gente ventilou no primeiro bloco, você que está acompanhando o programa desde o início. Nós falamos hoje da lei da afinidade, não é? Bom, queridos telespectadores, muito boa noite a todos. Acho que muitas pessoas se encontram também nesse problema, porque o programa foi criado exatamente para resolver, para ajudar você no seu dia a dia e nos seus problemas. Com certeza. Agora, uma dica. Pegue agora mesmo uma caneta e um papel. Você precisa anotar. O que você vai anotar agora? Você vai anotar tudo que lhe aflige. Todos os seus problemas. Faça uma lista de todos eles. E o primeiro passo é você identificar qual é o real problema em sua vida. Você tem que escrever. Escreva agora mesmo qual é o problema, para que você possa conhecer, identificar o real problema na sua vida. O segundo passo. Qual é a causa deste problema? Quem exatamente está causando o seu problema? É você mesmo o responsável pelos seus problemas? Ou é outra pessoa? Ou outras pessoas? Então, feito isso, você pode passar sim para o terceiro passo, que é a buscar a solução do seu problema. Como você vai agir de forma diferente para obter resultados diferentes em sua vida? Isto a neurocibernética ensina. Por isso que a TV Joy está aqui para te ajudar. Agora, feito isso, você precisa descobrir quais as alternativas e recursos internos ou externos que você pode ter para poder também ajudar os seus problemas. Com certeza. O que você precisa fazer simplesmente é agir de forma diferente para obter resultados diferentes. Porque é a única matemática que realmente tem resultado positivo. Mudou-se o comportamento, mudam-se os resultados. Isto é neurocibernética, não é, César? Com certeza. As pessoas, é importante você dizer para a pessoa escrever, porque normalmente quando a gente tem dificuldade, isso fica no mundo subjetivo do pensamento. O mundo subjetivo, ele fica meio difuso, meio espaço. A pessoa não tem exata noção do que está acontecendo. Quando você escreve, é importante, porque você tira algo que está muito difuso, muito subjetivo e você torna objetivamente. E concentra, né? Este é o problema, né? Você consegue delimitar exatamente o que está acontecendo. O problema é que muitos têm uma programação mental que pensam que está aqui no mundo num spa e férias. E aí, quando vem a dificuldade, ele se descabela. Não, é assim mesmo, é dessa maneira. E para finalizar esse bloco, eu gostaria de dizer que até na minha família eu tenho uma pessoa que não percebe o comportamento dele. A vida dele está um caos, entendeu? E aí analisa o comportamento. Ele é grosso com a mulher, é egoísta, maltrata as pessoas, não é? E joga a culpa da... Ah, todo mundo é culpado, esse que não me ajuda, o governo... Mas o que ele está... E ele não acredita o que é pior. Ele não acredita que é essas coisas, esse tipo de comportamento que faz a vida afundar, não é? Então, é difícil. Quem pode ajudar? O pior cego é aquele que não quer ver, não é? Já diz o ditado assim. Mas uma boa leitura pode ajudar sim. Você e outras pessoas, não é? Por isso que nós queremos indicar para você o livro Como Vencer e Ter Sucesso com a Neurocibernética. Aqui você vai encontrar, é um manual, que você vai encontrar todos os detalhes que vão ajudar você a melhorar a sua vida e vão ensinar você a ter uma programação mental de sucesso. Para você adquirir esse livro e conhecer outros livros, nós temos vários livros, CDs, DVDs, Nós temos um monte de material didático que vai ajudar você, com certeza, a programar a sua mente para ter êxito e vitória que você tanto quer em sua vida. Basta ligar 1932427326 ou então acessar o nosso site www.rhjoy.com.br Posso agora dar um presente para o telespectador? Claro. Então, você que está nos assistindo agora, que tem inúmeras dificuldades, mas não detectou, não resolveu, Nós vamos lhe dar um presente. Mande-nos um e-mail através do contato arroba rhjoy.com.br contando a sua história de dificuldade. E você vai ser presenteado com um livro deste. Olha que delícia, né? Para todo mundo que mandar. Não, a melhor história vai ganhar. Ok, então, muito bem. Fique agora com a nossa agenda e até a próxima semana. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. E aí E aí E aí E aí Tchau.